Alô moça, vamos dançar o chote é figurado Por dois lados, nesse balanço vou batendo o pé no chão E o gaiteiro vai floreando uma cordona e o teclado Na cadência vai fazendo a marcação E eu e ela agarradinho, bem juntinho Vamos dando um beijinho bem no meio do salão Essa mulher conquistou meu coração Com seu jeito elegante e um sorriso encantador E nesse baile eu fico bem animado Com uma prenda do meu lado me chamando de amor É dois pra cá, é dois pra lá A tarde inteira a gente dança sem parar É dois pra cá, é dois pra lá Vindo a dança começamos a morar Eu vou dançar esse chote é figurado Com uma mulher dona do meu coração O senhor andei uma voltinha por dois lados Nesse balanço vou batendo o pé no chão Eu vou dançar esse chote é figurado Com uma mulher dona do meu coração O senhor andei uma voltinha por dois lados Nesse balanço vou batendo o pé no chão E o gaiteiro vai floreando uma cordona e o teclado Na cadência vai fazendo a marcação E eu e ela agarradinho, bem juntinho Vamos dando um beijinho bem no meio do salão Essa mulher conquistou meu coração Com seu jeito elegante e um sorriso encantador E nesse baile eu fico bem animado Com uma prenda do meu lado me chamando de amor É dois pra cá, é dois pra lá É dois pra cá, é dois pra lá Vindo a dança começamos a morar Que beleza!